Hoje em dia, games são muito mais que games e seus universos são explorados dentro e fora dos computadores e videogames. Tem jogo, por exemplo, que tem até banda que faz muito sucesso na vida real. O bom exemplo disso é o Kid A, grupo de K-Pop formado pelas heroínas do League of Legends. Elas fizeram tanto sucesso no jogo que depois de algum tempo lançaram o álbum completo repleto de hits. O League of Legends ainda tem uma banda de heavy metal chamada Pentakill e os grupos parceiros True Damage e Heartsteel. Splatoon 2 possui o dueto musical Pearl e Marina que fazem muito sucesso entre os fãs da série. Tanto que a dupla acabou performando ao vivo num show enorme durante a Nintendo Live 2019. Aliás, você sabe que o Keanu Reeves está no Cyberpunk 2077, né? Agora, você sabia que o personagem dele tem uma banda? A banda de John Silverand, conhecida como Samurai, não pode ficar de fora dessa lista. Com o disco completo que faz parte da trilha sonora do jogo, a banda do vocalista barra terrorista de Night City é a trilha sonora perfeita para ouvir na academia. Mas e aí, você acha que eu esqueci de alguma banda famosa do mundo dos games? Deixem nos comentários, eu quero ver as sugestões de vocês, deixa aí.